Música Essa aqui é a página pessoal de um usuário da Khan Academy que desenvolveu um programinha que converte o arquivo SVG, que é o padrão do Inkscape, né? Para linguagem Processing JS, né? Então, a gente vai utilizar isso aqui para converter o arquivo que a gente criar lá no Inkscape a gente vai converter em código aqui Então, eu vou deixar para vocês o endereço na descrição do nosso vídeo ali embaixo e agora a gente vai aprender como usar esse conversor Bom, então a gente está de volta aqui no Inkscape e agora eu vou mostrar para vocês como preparar o desenho para a gente usar lá no conversor O que a gente tem que fazer é o seguinte a gente tem que colocar aqui essas guias definindo aqui o ponto central do nosso desenho no menos 1 e no mais 1053 aqui para o eixo Y porque é o seguinte aquele conversor lá, ele está configurado para que o ponto central seja essa coordenada aqui e aí, então, eu desenhei aqui um quadrado de 400 por 400 pixels, né? para ficar parecido lá com o site da Khan Academy e agora eu venho aqui, ó Importar aí eu clico em Importar e aí eu escolho aqui uma imagem que pode ser tem vários formatos aqui, ó que ele aceita no caso aqui, a imagem que eu tenho aqui está no formato PNG e aí eu dou um OK aqui e eu tenho a imagem agora eu vou colocar, então, o ponto central dela aqui, mais ou menos e eu posso escalonar ela fazer o desenho ficar maior para eu poder aumentar o tamanho proporcionalmente aqui eu estou apertando aqui a tecla Ctrl então, eu tenho aqui o desenho reescalonado aqui bom, então, agora para fazer o desenho eu clico aqui em Caneta BZE, né? que é a ferramenta que eu vou utilizar para fazer o desenho e eu vou esconder um pouco essas guias aqui para ela não me atrapalhar eu já defini o centro do desenho aqui e agora eu clico com o botão esquerdo do mouse para desenhar cada um dos vértices e cada um desses vértices aqui vai ser uma linha de código no nosso programa então, eu posso fazer um refinamento posso fazer o desenho ficar bem detalhado criando diversos vértices ou então, eu faço ele de uma forma mais grosseira colocando menos vértices eu vou tentar fazer mais ou menos aqui não vou fazer muito detalhado então, eu coloquei poucos vértices na verdade mas quanto mais vértices a gente coloca aqui maior vai ficar o desenho então, eu posso aqui definir o desenho arrastando aqui a própria linha ou então utilizar os pontos de controle aqui da alça que surge para a gente aqui está vendo? e aí, eu vou desenhando aqui então, eu estou fazendo esse desenho simples mas, você pode pegar um desenho bem complexo e aí, você vai criando diversas formas aqui, eu vou criar uma só que vai ser o desenho da mão mas, eu posso utilizar quantas linhas e quantos polígonos eu quiser eu vou desenhar um polígono só aqui então e se essa linha estiver muito grossa e você quiser dar uma refinada você pode vir aqui contorno e diminuir a espessura do traço bom, então eu já fiz o desenho dessa mão e vai ser o que eu vou exportar lá então, é o que eu disse você pode pegar um desenho mais complexo mas o princípio é o mesmo então, agora eu vou apagar também aqui esse quadrado aqui para ele não ser convertido para não utilizar ele só vou converter então, o desenho da mão então, eu apago aqui eu vou salvar esse esse arquivo aqui eu vou chamar ele de hand bom, então de volta aqui no conversor eu tenho aqui então a opção para centralizar o desenho eu vou desmarcar porque eu já centralizei o desenho lá no Inkscape aqui eu quero arredondar as casas para zero então, eu não quero mostrar casas decimais e agora eu vou escolher o arquivo lá então aí, eu vou na pasta onde eu salvei o arquivo e seleciono o arquivo pronto então, agora eu tenho aqui o código do desenho que a gente fez então, eu seleciono tudo aqui e dou um Ctrl C para salvar ele para copiar né bom, então aqui no site da Khan Academy a gente tem aquela função vazia que a gente criou na aula passada né então, eu vou colar aqui dentro vou apertar aqui o Ctrl V e ó você já pode ver aqui aquela mão que a gente desenhou então aqui eu vou apagar esses comentários aqui vou apagar esse Begin Shape que a gente já tem né o Begin Shape já no nosso na nossa função vazia e vou apagar até End Shape aqui também ó e agora eu vou apagar o Point pronto agora a gente pode diminuir aqui a espessura do traço então eu tenho aquela mão que a gente desenhou agora eu vou indentar o nosso código aqui para ficar organizado né e vou dar uma cor para o preenchimento e como a gente criou isso aqui dentro de uma função eu posso vir aqui ó rotacionar o desenho posso dar um tamanho maior ou menor para ele né e posso mudar ele de posição bom então vocês tiveram aí uma demonstração de como fazer um desenho e converter ele em código utilizando esse conversor como isso aqui é uma página pessoal e o criador dessa página aqui pode remover ela a qualquer momento eu aconselho vocês a clicar com o botão direito do mouse aqui ó e escolher aqui ó salvar como você salva isso aqui como uma pasta e depois você pode usar esse conversor aqui offline e outra coisa também esse criador aqui ele pode modificar a página pode modificar o conversor futuramente ele pode funcionar de forma diferente então é bom a gente salvar ele aqui bom e quando a gente converter o código aqui vocês viram aqui também ó que ele tem um comentário aqui dizendo a autoria você dar o crédito para o cara que criou isso aqui então é bacana a gente sempre colocar esse comentário também lá na descrição do programa e só para encerrar a aula de hoje eu vou mostrar para vocês aqui esse desenho que eu fiz no Inkscape aqui e depois eu utilizei o conversor e aí depois lá dentro da Khan Academy eu defini as cores e outros detalhes do desenho então é isso aí pessoal até a próxima aula tchau 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 tchau